Oi pessoal, tudo bem? Aqui Andressa Rando Favorito e hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão das marcas exclusivas. Se esse é o seu caso e você está gastando dinheiro que não tem para manter uma marca exclusiva aí na sua cidade, eu quero que você repense. Vem comigo que a gente vai destrinchar tudo isso agora. Então esse é um ponto que muitos clientes de consultoria chegam para mim com essa questão. A gente vai começar a analisar, fazer o diagnóstico do negócio e percebe ali uma quantidade de estoque absurda, totalmente desproporcional com a venda que você consegue fazer aí no seu negócio de moda. E a questão é que aquele estoque gigante que não tem nada a ver com o ritmo de venda que você consegue atingir aí com o tamanho da sua loja, com o fluxo que você tem, é devido a uma prática muito conhecida aí no mercado de grandes marcas que demandam uma compra muito grande para você ter uma exclusividade da marca deles aí no seu mercado, na sua cidade, etc. E muitos de vocês que têm loja em algumas cidades pequenas, por exemplo, veem isso como um diferencial quando vocês identificam uma marca muito boa, que vende muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se o custo daquele estoque ele realmente vai te dar o retorno simplesmente por você ser exclusivo daquela marca. O negócio de moda ele vai se sustentar quando você tem uma venda saudável com o estoque compatível com o quanto você consegue vender ali por mês. Então vou dar um exemplo. Se você consegue vender, por exemplo, R$10.000 por mês em valor de varejo, isso quer dizer que você vendeu aí o equivalente de estoque de mais ou menos uns R$4.000, se você estiver trabalhando com revenda. E se você quer conferir se você está fazendo aí o marcar correto, tem também aqui embaixo na descrição aqui algumas ferramentas gratuitas que eu disponibilizo para você conferir aí se o seu marcar está dentro do que a gente considera um bom marcar para você prosperar no seu negócio de moda. E se esse for seu caso, então, ali com uma venda de mais ou menos uns R$10.000, se você tiver feito uma venda legal com um marcar decente, você vai ter gasto aí uns R$4.000 de estoque naquele mês. Então seria totalmente desproporcional você ter, por exemplo, R$80.000 em carteira, ou seja, estoque comprado para receber ou já aí no seu negócio em preço de custo, que isso daí seria mais ou menos uns R$200.000 em venda, que nesse exemplo aí do ritmo de mais ou menos uns R$10.000 de venda, você levaria aí 20 meses para dar cabo de todo aquele estoque. Muitas vezes a gente está falando desse tipo de valor só para uma marca. Às vezes vocês têm mais de uma marca, às vezes do mesmo grupo, que está sendo toda protegida aí por conta dessa exclusividade que a gente vê como um valor agregado, como um diferencial do seu negócio, que na verdade não é. Um diferencial do seu negócio é ter produtos bons no ponto de venda que os seus clientes realmente desejam, um serviço adequado ali, que você identifica como uma necessidade do mercado que você está, muito mais do que você ter um estoque absurdo e gigante de uma marca boa, exclusiva no seu mercado. Então, na maioria das vezes, a gente deve avaliar se você abrindo mão dessa exclusividade, vai valer muito mais a pena você ter um estoque muito mais enxuto, porque ninguém precisa trabalhar com 20 meses de estoque aí em carteira ou já dentro do seu negócio, mesmo se você estiver comprando coisas importadas, que levam às vezes nove meses para chegar, você não precisa de 20 meses, tá? A gente pode trabalhar aí com dois ou três meses aí de estoque, mais ou menos no ritmo que você vende. Então, isso é um dos pontos que mais quebram negócios de moda e muitas lojas estão fazendo isso unicamente por conta da exclusividade. Falando um pouco mais sobre a exclusividade, outro ponto que eu acho interessante a gente notar é se realmente essa exclusividade ela é real, porque às vezes você está tendo uma exclusividade oficial, vamos dizer assim, na sua loja, mas tem outras pessoas comprando aquela marca, seja na internet ou seja de negócios mais informais. Então, também, se você quer pagar o preço, você tem cacife para isso, você vende aquele ritmo de venda e é realmente um diferencial, é a melhor marca que só você tem aí na sua cidade, você tem, então, que se certificar que realmente você é o único vendendo aquilo lá. Porque quando acontece isso, são outros negócios mais informais, eles vão estar vendendo também por um preço abaixo. Isso, às vezes, pode acontecer também em alguns exemplos que eu já vi acontecer em fronteiras, por exemplo, com o Paraguai ou com uma outra cidade que não tem essa exclusividade e que, na verdade, é muito perto e o cliente tem acesso a isso. Então, você está pagando mais caro para ter aquela exclusividade, mas, na verdade, não é tão exclusivo assim. Então, considere o valor disso, o valor que você está investindo e o retorno que você tem. Na maioria das vezes, quando a gente percebe que isso não é um valor que é realmente um diferencial no seu negócio, a gente consegue fazer uma negociação daí desse estoque, fazer algumas trocas, algumas devoluções. Tem um outro vídeo onde eu falo sobre negociações com fornecedores que vocês também podem buscar e já para equilibrar um pouco mais e otimizar o seu estoque na sua loja e também buscar algum outro diferencial que realmente faz sentido, faz a diferença para o seu cliente que vai além dessa exclusividade e trabalhar com estoques mais enxutos, com margens maiores, com produtos mais comerciais, mais fáceis de vender e que você não fique preso a contratos muito restritos e muito de via única, que só beneficia a marca e não necessariamente beneficia você. Não se esqueça que o comprador, o lojista, é a pessoa que tem mais poder aí na cadeia porque a marca, sem o lojista, não leva o produto dela para o mercado, para os consumidores. O consumidor não vai conseguir comprar se você não disponibilizar esse produto e a marca, se você parar de comprar, ela também quebra. Então, ela precisa de você tanto quanto você precisa deles. Não perca esse outro vídeo sobre essa negociação e eu espero que isso te ajude a reconsiderar alguns pontos que estão custando muito caro para o seu negócio e que não precisam custar, certo? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.